A questão é assim, eu vim na rádio e pediam na verdade um apelo Certo Porque a cidade inteira tá sabendo, a maioria sabe que o Igor sofreu um acidente no domingo De madrugada na estrada de Juína E daí o estado dele era grave, né? Agora ele tá bem estável, tá saindo do coma Só que assim, a situação financeira nossa tá... Vamos por partes primeiro, pra quem não sabe o Igor é seu? Enteado, é meio enteado, filho do meu esposo Como se fosse um filho pra você É, porque 12 anos morando junto, né? Gente, o Igor é aquele jovem que tava numa picape-estrada com mais duas pessoas Que acabou capotando a 60 quilômetros daqui, né? E ele acabou tendo... foi levado a sorriso, agora está? Ele tá no estado estável, né? Sim Mas ele continua na UTI, tá entubado Os médicos tirou o sedativo, né? Ontem ele deu uma reagida, né? Meu esposo disse que a mãe dele, a Lourdes E a namorada entrou no CTI Conversou com ele, ele se mexeu, entendeu? Ele piscava os olhos Mas ainda não tinha acordado totalmente Mas ele tá dando uma reagida boa Que bom, né? Boas notícias pelo menos, né? Mas vocês precisam hoje de dinheiro Vamos se lembrar, porque hoje a saúde é cara A gente sabe disso, né? Então hoje vocês precisam de apoio financeiro, é isso? É Eu tô apelando pra rádio, né? E pra população de Joara Porque, assim, a situação nossa tá crítica Pra nós socorrer ele, salvar a vida dele A gente precisou de uma UTI com urgência O estado não tinha uma UTI Daí nós pegamos 15 mil O hospital de Sorriso exigiu 15 mil de entrada A gente conseguiu arrumar os 15 mil emprestado Demos a entrada Tiremos ele às pressas no domingo mesmo Pra Sorriso Só que, assim, a diária do hospital é 11 mil a diária da UTI 11 mil por dia Por dia Então, assim, no total hoje chega a 50 mil E nós não temos Ganhei uma doação de uns amigos pra fazer uma rifa, né? Amanhã a rifa já vai estar circulando na cidade Ganhei as rifas também De gráfica Então, assim, eu peço a população Quem puder ajudar a comprando a rifa Ou em dinheiro também Vai ser tudo bem-vindo O médico disse, mesmo ele acordando ainda Saindo do coma Ele necessita ficar na UTI por 6 dias Olha só, pelo menos 6 dias 6 dias A gente está tentando Entendeu? Tentando conseguir a UTI pelo SUS, né? Mas até agora nada Eu vou pedir aqui nesse instante Pra você que é assalariado E não tem muitas condições Amanhã a rifa vai estar circulando Você compre uma rifa Mas pra você que pode colaborar Com qualquer quantia 5 reais, 10 reais, 50, 100, né? Gente, é uma vida Uma família que está pedindo socorro Uma família de Juara Você que puder colaborar Comece o ano fazendo uma boa ação A família precisa desse apoio Precisa muito de você Não posso ajudar com nada Compre uma rifinha A rifinha vai estar o quê? 5 reais 5 reais, gente O que você faz com 5 reais? Você ajuda uma pessoa Então, não custa nada Você agora, né? Pegue aí 10, 20, 30, 40, 50 Traga aqui Ou liga pra eles A gente passa os contatos Ou vá na casa de vocês Que é ali próximo ao mercado Ao mercado popular Ao lado do mercado popular Ali no Jardim Califórnio Do lado do seu alcino Não tem erro Mas a família precisa Você que não Ah, Fernanda Não posso ir de jeito nenhum A gente busca O pessoal vai buscar, tá bom? A Jéssica está mostrando agora, gente E essa situação A minha arrepia Porque eu estou vendo aqui uma mãe Com uma bebê no colo Que está pedindo Pelo enteado Que ela cria como filho Há 12 anos Sem deixar de ter contato com a mãe Não Pelo contrário A gente vive tudo junto Mesmo ela sendo mãe É mãe, né? Como é que é, Mônica? Você está com a Larissa no colo Você já imaginou A Larissa daqui a algum tempo Tomara que isso nunca aconteça Mas passando pela situação O jovem já foi um bebê, né? Já É difícil para uma mãe É difícil para uma madrasta, né? Mas é um rapaz Novo Seus 23 anos Então, assim Nós já sofremos muito De tristeza Medo de perdê-lo Mas Deus é bondoso E não Vai devolver ele bem para nós, né? Porque os médios dizem assim Como ele podia acordar E talvez ter sequelas Como também ele não podia acordar, né? Mas Começaram a tirar ele da situação ontem Ele deu sinais irritais Eu quero fazer igual se fosse uma igreja agora aqui Porque quando um pregador Pede um apoio As pessoas costumam ajudar Porque sabem Porque as pessoas sabem Que quando ajudam Deus retribui Gente, está começando um ano É uma família que precisa Ela depende de você É isso mesmo A família depende de você Nesse momento A comunidade de Juara Abraça essa causa Os amigos Quem não é amigo, né? É muito dinheiro Mas Se um der 50 Outro der 20 Daqui a pouquinho A gente junta 50 mil 50 mil hoje Porque amanhã vai para 61 Né? Mas é difícil A família não tem muito o que fazer Está abrindo mão do que pode abrir Né? Você que puder ajudar Tá bom? Então Mônica Eu vou pedir para você Usar esse microfone Usar aquela câmera agora E fazer o seu pedido Como mãe Quem puder me ajudar Qualquer quantia de dinheiro Comprando as rivas Porque a gente Não foi pelo SUS particular Porque a gente quis Não A gente foi no particular Para salvar a vida A gente fomos para o particular Para salvar a vida dele Porque ele dependia daquilo Ele ficou Ele já foi socorrido Desacordado Foi em Tubar E os médios falavam Que ele precisava De uma UTI com urgência E o SUS É demorado A gente conseguir um leito De UTI Então é assim A gente partiu Para uma UTI particular Peguemos 15 mil Emprestado Para dar entrada Porque o hospital Exigiu os 15 mil Entendeu? E hoje A conta só vai aumentando Aumentando E aumentando E a gente não tem Para onde correr Entendeu? Estamos lutando pelo SUS? Estamos Estamos lutando Para conseguir Porque ele ainda precisa De uns seis dias Ainda de UTI Então quem puder ajudar Em dinheiro Comprando as nossas rifas Eu desde já Eu agradeço Porque a gente já chorou Muito de tristeza Com medo de perdê-lo Mas hoje a gente Chora de alegria Porque ele está saindo Dessa Ele está dando sinais Vitais Então assim Eu estou aqui De mão atada Porque Eu só posso apelar A população ajudar Porque lá Está meu esposo O pai dele A mãe dele está lá A tia Está todo mundo lá A namorada Dando apoio a ele lá Eu estou aqui Então eu parti Eu falei Vou pedir ajuda Porque por menos Eu já estou fazendo Alguma coisa Que Deus abençoe Cada um que vai abençoar Essa família